Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal, eu ia jogar de superma Pra fazer a missão que eu ia dar um bugado lá Agora eu vou desistir dessa missão E sai voando Sou supermer Acho que eu não trago aqui São carmas Vocês viram minha voz que é diferente Minha voz 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 E aí 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 E aí